Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também, que bom estar aqui para mais um vídeo. E eu já quero convidar vocês para se inscreverem no canal. Se inscrevam para vocês aproveitarem todos os vídeos que eu coloco todos os dias aqui para vocês. E a gente fala um monte de coisa bacana, fala um pouquinho de saúde, um pouco de beleza, de bem-estar, a parte estética que é super importante. E a gente vai falar hoje, sabe do que? Sobre emagrecimento. Mas a gente vai falar de um produto específico, que é o Ozenpik. Eu não sei se vocês conhecem. E eu vou falar para vocês se realmente ele funciona, como que ele age, por que que a gente está aí, né, essa euforia, muitas pessoas aí atrás dessa medicação e o que que faz essa medicação com o organismo. Eu vou tentar explicar de uma forma resumida, uma forma simples, para que vocês entendam bem e para ter a certeza se vale a pena ou não no investimento nesse produto, nesse medicamento específico, tá bom? Vamos lá, vamos começar então, já deixaram a curtida? Já se inscreveram? Aí a gente pode começar. Vamos lá? Gente, o Ozenpik é uma medicação específica para diabetes tipo 2, né? Ela é uma caneta, vou mostrar a canetinha para vocês, que fica mais fácil aqui. É semaglutida, né, na verdade, que é um hormônio ali, que ele vai agir de uma forma para que a pessoa tenha saciedade, então ele é muito indicado para quem tenha diabetes, por conta dessa saciedade, para que a pessoa consiga ter um equilíbrio ali, um controle na glicose maior e, ao mesmo tempo, ele dá a sensação de saciedade. Olha só que bacana. Além disso, ele ajuda e contribui muito para quem tem problemas cardiovasculares, né? No caso, no coração, quem tem problema no coração é muito utilizado também. E aí você evita várias doenças. Geralmente, né, os médicos que estão indicando, porque ele é uma medicação indicada, controlada, e é necessário passar no médico para você ter, realmente, verificar se você tem a necessidade. Por quê? Porque ele tem ali aquela absorção, ele faz todo o trabalho do hormônio ali dentro do intestino, e depois ele é eliminado, filtrado ali, ele passa pelos rins e é eliminado pela urina. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a medicação, quando a gente procura uma medicação, a gente está aqui para esclarecer, a gente tira dúvida, indica, explica como que funciona, para vocês entenderem que hoje há no mercado medicações que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue fazer toda a diferença, que ela vai te trazer benefícios, só que você precisa ali ter um acompanhamento médico, porque quando a gente tem um acompanhamento médico, a gente tem a tomada da medicação com segurança, né? Que a segurança, acima de tudo, é o mais importante. Ele é uma medicação controlada que precisa de receita, tá? Então, tem muitos locais que vendem aí no mercado negro, vamos dizer assim, né? Por aí. Porém, gente, precisa ficar de olho para ver se não é falsificado, porque é uma medicação cara. Ela está em torno aí, vocês encontram de 800 a 1000 reais. Uma caixinha dessa, ó. Cada caixinha dessa, ela vai ter uma canetinha, olha só. Essa canetinha aqui, tá vendo? Ó. Essa caneta, você vai utilizar seis vezes. É uma aplicação por semana, né? Que essa aplicação pode ocorrer. É subcutânea, lógico, né? Claro. Ela pode ser feita na região de toda a parte da barriga, do abdômen. E ela pode ser aplicada também na coxa, na parte da coxa da perna. Então, são os locais onde pode ser aplicada, tá? Então, a forma de aplicação é essa. Normalmente, o médico indica, principalmente no início, 0,25 miligramas por semana. Então, aí você tem o controlezinho na própria caneta. Você tem aqui, ó, a dosagem da miligrama, aonde você consegue modificar, ó, através da alteração. Ela não vai modificar porque ela tá sem a colocação da agulha. Ela já não tem mais nada, ela tá vazia. Isso aqui é só pra demonstração. E aí, aqui vem as agulhinhas. Então, ela já vem com seis agulhas também, que são descartáveis. Então, você encaixou a agulha, colocou aqui, regulou a miligrama nessa partezinha. Tá tudo ok, você vai aplicar e aperta e aplica rapidamente ali a quantidade exata da medicação que você precisa. Finalizou seis semanas, né, que são uma por semana. Ela é descartada, sempre descartado corretamente, né, que isso é importante. O descarte correto, o descarte consciente. E aí, você tem ali uma perda considerável de peso. Hoje, pra vocês terem uma ideia, o uso dessa canetinha, o uso desse produto pra emagrecimento, ele tá sendo bem aceito. Principalmente pra pessoas que têm obesidade, que querem fazer o emagrecimento e tem o problema do controle ali da comida, da compulsão, naquela parte que você não consegue ficar sem comer, que você sente vontade de comer, você sente aquela ansiedade pra comer. Por quê? Porque como ela te dá aquela sensação de saciedade, você fica com o estômago ali que você não tem uma lentidão maior pra ter ali a parte da digestão, né, que é importante, mas que ela é um pouco mais lenta quando se usa a caneta. E aí, por esse motivo também, quando chega a medicação na corrente sanguínea e tal, o próprio hormônio faz com que te dê essa sensação de saciedade. Quando a gente tem a sensação de saciedade, automaticamente a gente não come tanto, a gente consegue ter um controle maior. Se você fizer uma dieta equilibrada e ainda fizer exercício físico, você consegue aí reverter, por exemplo, até uma situação naquela que você deveria estar fazendo uma bariátrica, né. Então, existem aí algumas indicações que os médicos já estão substituindo no lugar de uma bariátrica, oferecendo pro próprio paciente, tá fazendo esse tipo de tratamento, em alguns casos, claro, né, mas que evite ali uma cirurgia que é mais invasiva, que é uma cirurgia de grau aí alto, que pode ocorrer aí alguma intercorrência no meio da cirurgia, né, porque cirurgia é sempre cirurgia, e a gente tem que ter cuidado com isso, e aí ela vai te trazer ali alguns benefícios por conta dessa facilidade que você vai ter. É um pouco mais cara? Sim, é um pouco mais caro, mas todo tratamento a gente sabe que é um tratamento mais caro. Algumas pessoas que procuram e que são bem indicadas, que os médicos estão indicando, é pra quem tem pressão alta, por exemplo, dislipidemia, né, pra quem tem doenças cardiovasculares, então essas pessoas são as que mais têm condições pra fazer um tratamento de emagrecimento e que é, assim, mais indicado, vamos dizer, né, vamos dizer nesse ponto, as pessoas que seriam mais indicadas, que precisariam ter uma perda mais rápida ali de peso, né, que é o importante. Pra vocês terem uma ideia, o tratamento ali de dois meses, você tem aí uma perda de 16% do teu peso corporal. Então, se você pegar 16% do teu peso corporal, você vai ver que é uma quantidade considerável. É indicado também pra quem tem o IMC maior ali do que 25, 26, aí já é indicado o uso da caneta, né. E por que que ela é tão benéfica? Porque ela vai ser similar ali àquele hormônio, o GLP-1, né, que é o tipo do hormônio que é produzido ali no intestino e que ele que é responsável por enviar lá pro nosso cérebro que a gente está satisfeito, né, que a gente não precisa ali, a gente está saciado, não precisa ali estar comendo mais. Ele dá um aviso ali pro cérebro que isso é interessante, né. O que que ele faz? Quebra as proteínas, quebra ali a parte dos peptídeos, né, que são algumas gorduras ali que tem e é eliminado também pela urina. E aí é importante pra gente saber como que a gente consegue eliminar, de que forma que a gente consegue eliminar. E é isso, gente. Eu acho que é uma solução pra quem realmente precisa de um tratamento que vá trazer benefício. Lembrando que ela foi feita e indicada pra quem tem diabetes tipo 2, mas ela está fazendo muito sucesso por conta dessa questão de um emagrecimento mais rápido, ao mesmo tempo de uma forma segura, né, através de algumas pesquisas e pesquisas científicas incluindo, e já está sendo muito indicada. Porém, aquele cuidado que a gente sempre sabe que tem que ter, que é o cuidado ali com... em estar passando no médico, fazendo seus exames de rotina, vendo como é que você está, porque algumas pessoas não podem tomar. Por exemplo, se você estiver grávida, não pode. Algumas crianças, adolescentes, não podem, né? Então a gente tem que ter um controle aí e saber o que está acontecendo antes de iniciar o tratamento, tá bom? É importante isso. Bom, eu espero que eu tenha aí tirado alguma dúvida que vocês tenham. Se vocês não conheciam, nunca ouviram falar, é uma opção muito boa, é uma opção ainda cara, porque ela é importada. Acho que já tem algumas versões em comprimido também, não só injetável, porém o de comprimido é um por dia, a tomada é um pouquinho diferente. Aí teria também que conversar com o seu médico pra você saber, tá? Mas é isso, gente, que eu gostaria aqui de trocar essas informações e deixar aqui avisadinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas, eu adoro, deixa aqui embaixo que a gente vai respondendo e vai tirando essas dúvidas, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.